É na pegada do piseiro, Fabinho Santos Sou o vaqueiro, sou do mato, sou do interior Tenho alma de menino, sou um cantador Tenho paredão ligado, a galera que toca Eu vou junto, misturado, até eu diga a roça Festa na roça, chama os sobeiros Simbora todo mundo na pegada do piseiro Festa na roça, chama os sobeiros Simbora todo mundo na pegada do piseiro Chama no piseiro Sou o vaqueiro, sou do mato, sou do interior Tenho alma de menino, sou um cantador Se tenho paredão ligado, a galera que toca Eu vou junto, misturado, até eu diga a roça Festa na roça, chama os sobeiros Simbora todo mundo na pegada do piseiro Festa na roça, chama os sobeiros Simbora todo mundo na pegada do piseiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Música